A partida para a Breeders' Cup Juvenile 1984, tomada pão do Bionic Light, ele para a cabeça de vantagem, Spectular Love, corre a cabeça em segundo, a cabeça Prouded Hard, correndo em terceiro, o secretário de general em quarto pelo centro, Spendabook em quinto, Tiff Scrawl em sexto, Tanks Prospector em sétimo, Esquimai pelo raio em oitavo, Concert Hall, coordenou na última corra, Dolphin Fablux, Spendabook pelo centro do pilotão, forçou e tomou a primeira croquinhação na ponte, Spendabook, tem a cabeça de vantagem para o cavalo Bionic Light na segunda colocação, Prouded Hard passou para terceiro, Tiff Scrawl passou para quarto na quinta colocação, corre-secretário de general, depois vai Spectular Love, Tanks Prospector, Scrape, o raio com o cerro da Dolphin Fablux, vão terminando o retal após, vão buscar a grande curva na ponte, Spendabook, vão entrando pela grande curva da Breeders' Cup Juvenile 1984, na ponte, Spendabook, mantendo um curva inteiro para o cavalo Bionic Light na segunda colocação, com Prouded Hard em terceiro, Tiff Scrawl passou para terceiro, vai se trazendo Prouded Hard para quarta colocação, em quinto, Tanks Prospector, mais por dentro, vão se aproximando da curva de chegada, da Breeders' Cup Juvenile 1984, com o entorno da curva de chegada e entram pela reta final na ponte, Spendabook, ele mantém um curva de vantagem, corre na segunda colocação, Prouded Hard, em terceiro, Tiff Scrawl, mas por fora, por dentro, Tanks Prospector, na quarta colocação, Spendabook, um curva inteiro, Tiff Scrawl tomou a segunda colocação, Tanks Prospector passou para terceiro, na ponte, Spendabook, Tiff Scrawl avança para fora, apanha na canhota, vai tentando, vai tomar na ponte, Tiff Scrawl dominou, e por cabeça e pescoço avançando, por fora, Tanks Prospector, por dentro, Tanks Prospector, tomou a segunda, Spendabook, ficou em terceiro, totalizado, levou cinco, na manta cruza, uma faixa final, primeira colocação para o competidor, Tiff Scrawl, depois, Tanks Prospector, Spendabook, Scriptorai, Bionic Light, Dauphin Fablox, Consas Rawl, Spentular Love, Prouded Hard, Secretário de...